Ah, você faz tudo errado assim só pra me machucar Eu te amo! Ah, toma cuidado que esse jogo um dia vai virar Começando! Eu já tentei, não dá pra entender meu coração Quanto mais tento esquecer aumenta a confusão O dia inteiro eu espero você me ligar Todo lugar que eu frequento é só pra te encontrar Para com esse jogo duro, eu não sou seu brinquedo Se quer saber no fundo eu acho que você tem medo de se apaixonar E perder sua razão por alguém que faz planos incríveis Pra bombar o seu coração durão Ah, você faz tudo errado assim só pra me machucar Eu te amo! Ah, toma cuidado que esse jogo um dia vai virar Começando! Ah, você faz tudo errado assim só pra me machucar Eu te amo! Ah, toma cuidado que esse jogo um dia vai virar Desfaz do meu amor, jura que não me quer Mas quando fica sozinha assim Corre e liga pra mim Para com esse jogo duro, eu não sou seu brinquedo Se quer saber no fundo eu acho que você tem medo De se apaixonar e perder sua razão Por alguém que faz planos incríveis Pra roubar o seu coração durão Ah, você faz tudo errado assim só pra me machucar Eu te amo! Ah, toma cuidado que esse jogo um dia vai virar Começando! Ah, você faz tudo errado assim só pra me machucar Eu te amo! Ah, toma cuidado que esse jogo um dia vai virar Desfaz do meu amor, jura que não me quer Mas quando fica sozinha assim Corre e liga pra mim Corre e liga pra mim Corre e liga pra mim A lua é testemunha Que o álago da alma Imbuído de calma abraçou a saudade Põe-se a cantar Estrelas cintilantes Que dançam o céu afora Refletem na viola A sensibilidade de quem sabe amar As mãos às existências Se apegam a outra Procuram controlar memórias amorosas Que o tempo atiçou As marcas do passado Amargam minha mente De forma comovente Fiz triste a canção E a noite chorou Sozinho na noite Vem um vagabundo e louco de amor Faço da janela meu palco de show Em todo mil milho E canto o que sou Um caso perdido Um amante da lua Um incompreendido Um lixo da rua É que sou poeta E poeta é louco Tem amor demais Tem de tudo um pouco Tem sede de justiça Esperança no vento E crê que breve tempo O tempo de tristezas Poderá afindar Tem medo da inveja Por saber que a poesia Transmite alegria Tem muita gente E muita gente Mada educa por pesar Tem as reflexões Tem medo Tem virtudes Tem paz nas atitudes Por ter ideal Tem ódios na explosão Tem pensamentos próprios Tem sede de igualdade É na sinceridade Febre de direito Defende a razão Sozinho na noite Feito um vagabundo E louco de amor Faço na jamela Meu palco de show Encolho meu milho E canto o que sou Um caso perdido Um amante da lua Um incompreendido Um lixo da rua É que sou poeta E poeta é louco Tem amor demais Tem de tudo um pouco Um caso perdido Um amante da lua Um incompreendido Um bicho da rua É que sou poeta E poeta é louco Tem amor demais Tem de tudo um pouco Se ligou aqui Mas saiba que amor verdadeiro Perde o brilho Mas nunca se apaga Você me ligou Você me ligou do nada Assim tão de repente Ignorou as minhas mágoas Falou de arrependimento Eu senti naquela hora Me faltar até o ar Mesmo morrendo por dentro Comecei a lhe falar Não existe crueldade Pior do que você Pior do que você me fez Me deixou apaixonado Vou embora agora Adeus Se lhe doa aqui Só pra perguntar Se eu te esqueci Pode desligar Mas saiba que amor verdadeiro Perde o brilho Perde o brilho Mas nunca se apaga Se lhe doa aqui Só pra perguntar Se eu te esqueci Pode desligar Mas saiba que amor verdadeiro Mas saiba que amor verdadeiro Perde o brilho Mas nunca se apaga Mas nunca se apaga Eu senti naquela hora Me faltar até o ar Mesmo morrendo por dentro Comecei a lhe falar Não existe crueldade Pior do que você me fez Me deixou apaixonado Vou embora agora Adeus Se lhe doa aqui Só pra perguntar Se eu te esqueci Pode desligar Mas saiba que amor verdadeiro Perde o brilho Mas nunca se apaga Se lhe doa aqui Só pra perguntar Só pra perguntar Se eu te esqueci Pode desligar Mas saiba que amor verdadeiro Perde o brilho Mas nunca se apaga Mas nunca se apaga Mas nunca se apaga Mas nunca se apaga Se lhe doa aqui Só pra perguntar Se lhe doa aqui Se eu te esqueci Pode desligar Mas saiba que amor verdadeiro Perde o brilho Mas nunca se apaga 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 Como é possível alguém poder gostar tanto assim Se é impossível saber se ao menos gosta de mim Como é que eu posso te amar se eu jamais te toquei Até pedi uma foto e nem isso ganhei Eu passo o tempo contando as horas pra destrair Sonhando que algum dia algo possa surgir Mas me contento só de às vezes te ver Imagine se eu ficar com você Quero ficar ao seu lado Mas quem sou eu? Quem sou eu? Você é o pecado que eu nem sei cometer Quem sou eu? A coisa deve rolar assim do jeito que está Eu sou agulha em palheiro pra você me notar Mas ninguém pode impedir se o destino quiser Se tem que acontecer vai ser a minha mulher É impossível fingir quando se gosta de alguém É mais difícil pra mim pois te conheço também Por isso fico bem só de te ver Imagine se eu ficar com você Eu vou me desculpem se eu Eu vou virar de vez Quero ficar ao seu lado Mas quem sou eu? Quem sou eu? Você é o pecado que eu nem sei cometer Quem sou eu? Quero ficar ao seu lado, mas quem sou eu? Quem sou eu? Você é o pecado que eu nem sei cometer Quem sou eu? 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 Eu pedi pra você voltar Você não entendeu Um sentimento que há muito tempo aconteceu E o brilho do seu olhar Aos poucos se apagou Se era só pra ficar, por que não me avisou? Não era pra acontecer assim Você pisou demais, só abusou de mim E você vai chorar Sentindo minha falta Pedindo minha volta E não vai dar em nada Eu vou comemorar Porque já chorei demais É pra valer, não volto atrás Você pisou na bola Eu tô caindo fora Não era pra acontecer assim Você pisou demais, só abusou de mim E você vai chorar E você vai chorar Sentindo minha falta Pedindo minha volta Pedindo minha volta E não vai dar em nada Eu vou comemorar Eu vou comemorar O que já chorei demais É pra valer, não volto atrás Você pisou na bola Eu tô caindo fora Você pisou na bola Você pisou na bola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Há tempo, muito tempo Que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada E aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado A mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil Eu, um cara Que transava à noite No Danube azul Me disse que faz sol Na América do Sul E nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro Ligem o sertão Olha o Concorde E bem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinho acismar Gente de minha rua Como eu andei um instante Quando eu desapareci Era o anjão amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Um diploma de sofrer De outra universidade Minha fala não destina Quero esquecer o francês Oh, oh, oh E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor, o humor das praças Cheia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro Ligem o sertão Olha o Concorde E bem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com o charme brasileiro De alguém sozinho acismar Gente de minha rua Como eu andei um instante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante A vida que eu quero dar Ainda sou estudante De que adianta ser teu anjo? E ao mesmo tempo seu castigo, de que adianta me amar Logo depois briga comigo, então pra que dizer te amo Se te detesto é a frase, que sempre vem depois de tudo Deixa o meu coração mudo, entre a raiva e a saudade Que sempre vem depois de tudo, deixa o meu coração mudo Entre a raiva e a saudade Então me diz o que é verdade É o seu papo ou o seu beijo Me diz o que que é mentira É o seu ódio ou seu desejo Eu tenho um coração perdido E já não sabe o que fazer Se tá perto, tá brigando Se tá longe, tá chorando Que saudade de você Se tá perto, tá brigando Se tá longe, tá chorando Que saudade de você De que adianta ser teu anjo E ao mesmo tempo seu castigo De que adianta me amar Logo depois briga comigo Então pra que dizer te amo Se te detesto é a frase Que sempre vem depois de tudo Deixa o meu coração mudo Entre a raiva e a saudade Então me diz o que é verdade Então me diz o que é verdade É o seu papo ou o seu beijo Me diz o que que é mentira É o seu ódio ou seu desejo Eu tenho um coração perdido E já não sabe o que fazer Se tá perto, tá brigando Se tá longe, tá chorando Que saudade de você Se tá perto, tá brigando Se tá longe, tá chorando Que saudade de você Se tá perto, tá brigando Se tá longe, tá chorando Que saudade de você Ai, ai, ai Hoje eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sobre eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perdão Não precisa perdão Eu assumo que não cuidei bem E nós dois Vem Vem E esse orgulho não vai dar em nada O que passou é página virada Melhor pensar que nada aconteceu Não Pra que que eu vou viver na solidão Não posso enganar meu coração Eu penso em você o tempo inteiro Vem Quem ama não consegue estar sozinho Eu vivo te buscando em meu caminho Porque já desisti de te esquecer Não Não vou ficar vivendo do passado Saber que estava certo ou errado Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor Sou eu O que de nós Quem mais sofreu Fui eu Por isso mesmo é que eu lhe digo Não tem sentido Eu sem você Quem sabe o que é melhor pra mim Sou eu Quem sente falta de você Sou eu Eu te quero ao meu lado É o que perde meu coração É o que perde meu coração Do seu beijo Eu me lembro Quantas noites e dias Mil fantasias E nós No tapete No tapete Tantos sonhos Mil loucuras De amor E a música Soca No ar Nossas brigas As mentiras E por dentro Um desejo Ardendo no fundo Da nossa paixão Entre flores E espinhos Só carinhos ficaram Dentro do meu coração Eu Ainda gosto de você É impossível te esquecer Ninguém tomou o seu lugar Deu Deu Uma vontade De você Uma saudade Sem querer Desejo louco De te amar Eu Ainda gosto de você Deu É impossível te esquecer Eu Ainda gosto de você Deu Ainda gosto de você Deu Deu Uma vontade De você Uma saudade Sem querer Desejo louco De te amar Obrigado Obrigado Vãos apaixonados Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Depois do que me fez Não era De eu te amar Amor 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 Que raiva Que me dá Madrugada Solidão Parece estar Vindo alguém Virou Alucinação Olhe Não vejo Ninguém Quanto mais Eu tento Te odiar Mas te quero Bem Dizem que amar É sofrer Isso nunca Vai mudar Quero algo Pra beber Pra acabar De arrebentar Acho Que nasci Pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era De eu te amar Ah Meu amor Que raiva Que me dá Madrugada Solidão Parece estar Vindo alguém Virou Alucinação Olhe Não vejo Ninguém Quanto mais Eu tento Te odiar Mais te quero Bem Dizem que amar É sofrer Isso nunca Vai mudar Quero algo Pra beber Pra acabar De arrebentar Acho Que nasci Pra te querer E me machucar Madrugada Madrugada É solidão É solidão Parece estar Vindo alguém Virou alucinação Olha Não vejo Ninguém Quanto mais Eu tento Te odiar Mas te quero Bem Dizem que amar É sofrer Isso nunca Vai mudar Quero algo Pra beber Pra acabar de arrebentar, acho que nasci pra te querer e me machucar, e me machucar, e me machucar. Quando você se foi, eu chorei sua ausência, eu fiquei tão só, não me conformei e te procurei, você não teve dó, implorei seu calor, implorei seu amor, foi difícil viver, eu peço por favor, volte meu amor, me ajude a viver. Eu estou inconformado, na penumbra de um quarto, sem ninguém me ver. Eu, eu vivo perdido, sou algo esquecido, esperando você. Foi com lágrimas nos óbvios, que eu vi você partir. Perdi as rédeas do meu coração, abracei o seu retrato, e confesso que chorei. Em cada amor, em cada olhar, eu vejo você. Você é tudo em minha vida, é o meu ponto de partida, e sem você não sei viver. A sua ausência fala de saudade, e a saudade fala de você. Abraço forte o travesseiro seu, e choro mesmo sem querer. Naquele dia em que você partiu, ficou vazio seu lugar. Estou pedindo pra você voltar. Venha dar vida, minha vida, amor. Venha dar vida, minha vida, amor. Estou pedindo pra você voltar. Vamos lá. Vamos lá, meu pé. Daí a madrugada é tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Veja em nossa cama só tá faltando você Já tentei me apresente tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou Mulher do sol na nossa cama Com um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se empregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em seus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Com um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você se entregar Vem dizer que ainda me ama 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 Toma conta de mim Me envolve em seus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro, tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em seus braços Só você que não vê A gente já conhece Toma conta de mim Não é tudo pra vencer Eu te juro, tá difícil te esquecer Eu te juro, tá difícil te esquecer Tá pior assim, não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, passo infeliz Foi besteira separarmos, não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei do seu desejo de voltar Por outro lado vivo sem saída E sem você amor, também não sei ficar Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por tempo Pensando num sorriso meu Com medo de errar nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito pro outro Que eu sempre vou ser de você Depois de viver juntos tanto tempo O ciúme tomou conta de nós dois Deixamos isso desunir a gente E você não é feliz Como também não sou Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu Você também sofre por tempo Você também sofre por dentro Pensando num sorriso meu Com medo de errar nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito pro outro Que eu sempre vou ser de você Eu sempre vou ser de você Eu sempre vou ser de você Tá pior assim Se é pra valer Ou não Eu só quero entender Me tira o sono O juízo Depois pede pra esquecer Você me liga Carente Uma voz Tão envolvente Me faz seu abrigo Como sei Eu te aceito Eu te quero De qualquer jeito Porque eu te preciso A verdade É que você Nem tem rola Com os meus sentimentos Só eu sei O quanto sofro O quanto choro Quando você se vai Só eu sei Só eu sei Você me liga Carente Uma voz Tão envolvente Tão envolvente Me faz seu abrigo Como sempre eu te aceito Eu te quero de qualquer jeito Porque eu te preciso A verdade é que você Entra e rola com os meus sentimentos Eu sei O quanto sofro, o quanto choro Quando você se vai Só eu sei, só eu sei O quanto sofro, o quanto choro Quando você se vai Só eu sei, só eu sei 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 Chega de amar e não ser correspondido Chega de sofrer Por esse amor bandido Chega de amar e não ser correspondido Chega de sofrer Por esse amor bandido Chega de sofrer Por esse amor bandido Não quero, não quero me apaixonar Não quero, não quero me apaixonar Eu quero, não quero, não quero me divertir Eu quero, não quero me divertir Aprendi a viver a vida Desse jeito faço assim Eu quero, não quero, não quero, não quero me apaixonar Não quero, não quero, não quero, não quero me apaixonar Me disseram que ela foi vista com outro Não é que não, não quero, não quero me apaixonar Não quero, não quero me apaixonar Fusca um preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço, também aprendeu matar Fusca um preto, com o seu ronco maldito E o castelo tão bonito, você fez desmoronar Me disseram que ela foi vista com outro No Fusca um preto, pela cidade a rodar E vem despida, igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Aí a pouco eu mesmo vi o Fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é feito de aço Pois o homem é treinador A gente é feito de aço Fuscão preto, com o seu ronco maldito E o castelo tão bonito, você fez desmoronar Fiquei sabendo Fiquei sabendo Por outras pessoas E você não Vai ficar comigo Fiquei sabendo 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 Então volta e fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar por ninguém Então volta e acaba de vez com essa angústia E diga pra mim, pois não busca que sempre vai me amar E pedi um tempo, disse que era pra pensar Que seu amor por mim nunca vai acabar Mas o tempo tá passando e nada de você voltar Eu tô confuso, não sei quem acreditar Então volta e fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar por ninguém Então volta e acaba de vez com essa angústia E diga pra mim, pois não busca que sempre vai me amar Então volta e fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar por ninguém Então volta e acaba de vez com essa angústia E diga pra mim, pois não busca que sempre vai me amar Então volta e fala pra mim que é mentira Então volta e fala pra mim que é mentira Esperando ela chegar É madrugada e eu não fui dormir Louco de vontade de amar Já liguei na casa dela, ninguém atendeu No celular, meu caixa postal Meu desespero aumentou Será que ela me enganou Não sei Só sei dizer que eu a amo demais Ficar sem ela sei que não sou capaz Preciso tanto desse amor pra viver Por que será que ela me faz sofrer Só sei dizer que eu a amo demais Ficar sem ela sei que não sou capaz Preciso tanto desse amor pra viver Por que será que ela me faz sofrer E não me enganou Por que será que ela me faz sofrer Alô Miguel Apoli Estão passando as horas eu aqui Esperando ela chegar É madrugada e eu não fui dormir Louco de vontade de te amar Já liguei na casa dela, ninguém atendeu No celular, meu caixa postal Meu desespero aumentou Será que ela me enganou Não sei Só sei dizer Ficar sem ela sei que não sou capaz Preciso tanto desse amor pra viver O que será que ela me faz sofrer Só sei dizer que eu a amo demais Ficar sem ela sei que não sou capaz Preciso tanto desse amor pra viver O que será que ela me faz sofrer E não vem logo pra mim Estão passando as horas eu aqui Esperando ela chegar O que será que ela me faz sofrer O que será que ela me faz sofrer E não vem logo pra mim Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toca eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te sinto, te quero, te adoro, te espero Por toda a vida Não sabe viver a polícia Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Se me toca eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te sinto, te quero, te adoro, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Em me faz 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 E aí